Olá, hoje vamos falar de seres bem pequenos, tão pequenos que não é possível vê-los sem a ajuda de um equipamento. Eles estão por todos os lugares, inclusive dentro do nosso corpo. Por causa deles é que devemos lavar as mãos e os alimentos. Vem comigo nessa aventura para conhecer a importância e os perigos desses seres. Ciências da Natureza Ensino Fundamental, Anos Iniciais Os micro-organismos, parte 1, bactérias e fungos Os micro-organismos são seres vivos bastante simples, geralmente formados por uma única célula. Podem ser encontrados em todos os ambientes, inclusive no corpo humano. Vários deles são causas de algumas doenças, porém muitos micro-organismos são necessários para a manutenção da vida na Terra, que por exemplo, realizam a decomposição. Ou seja, eles transformam restos de seres mortos em nutrientes, sais minerais e outras substâncias, que podem ser reaproveitados por outros seres vivos, fechando assim o ciclo da matéria na natureza. Os micro-organismos incluem as bactérias, os fungos, os vírus e os protozoários. Eles podem apresentar diferentes formatos. Existem micro-organismos dentro do nosso intestino que são importantes para a saúde. Além de participarem da digestão, eles protegem o corpo contra doenças. Os micro-organismos também são importantes na produção de alimentos, remédios e combustíveis. As bactérias As bactérias são micro-organismos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Desde o topo das mais altas montanhas até o fundo dos oceanos. A maioria das bactérias é benéfica ou não causa nenhum mal aos seres humanos. No entanto, existem bactérias parasitas que podem causar inflamações de garganta e de orelha e doenças mais graves, como tuberculose, neumonia, cólera, sífilis, tétano, entre outras. A forma de transmissão dessas bactérias pode ocorrer de diferentes maneiras, por meio de água ou de alimento contaminado, por contato sexual ou pelo ar, quando se espirra ou tosse. Quando esses minúsculos invadem nosso corpo, o nosso organismo já se prepara para a defesa. Quando o corpo não consegue combater as bactérias, elas se multiplicam, podendo se espalhar e infectar diferentes órgãos, o que pode afetar seriamente a saúde de uma pessoa. Nesses casos, o tratamento é feito com o uso de antibióticos. Antibióticos Os antibióticos são medicamentos muito eficazes contra doenças bacterianas. Eles atuam destruindo bactérias ou impedindo sua reprodução. No entanto, quando tomados sem necessidade ou de maneira inadequada, podem levar a um fenômeno chamado de resistência aos antibióticos, que é a capacidade das bactérias de resistir aos efeitos do medicamento. Atualmente, a resistência aos antibióticos está crescendo e é uma grande preocupação mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é urgente o desenvolvimento de novos antibióticos para combater as superbactérias, que são aquelas resistentes até aos antibióticos mais modernos. Os fungos Os fungos formam um grupo de organismos muito importante para o meio ambiente, pois, assim como certas bactérias, algumas das suas espécies desempenham o papel de compositores na natureza. Dessa forma, eles fornecem nutrientes para as plantas, auxiliando no seu crescimento. Muitos fungos são visíveis a olho nu, como os cogumelos. Outros são microscópicos, como os usados na fabricação do queijo gorgonzola. Desse mesmo grupo de fungos foi extraída a penicilina, o primeiro antibiótico natural descoberto, usado para o tratamento de diversas infecções bacterianas. Outro tipo de fungo microscópico importante são as leveduras. Elas são formadas por uma única célula e estão presentes no fermento biológico comprado em mercados e padarias. Esse grupo de fungos é usado na produção de pães, cervejas, vinhos e álcool combustível, etanol. Os fungos também causam doenças em plantas e animais. Observe situações de doenças causadas por fungos em plantas e seres humanos. As micoses, infecções que atingem a pele de animais, incluindo a espécie humana, são causadas por fungos. O que comumente chamamos frieira é uma micose causada por fungos. As unhas e os cabelos também podem ser atingidos por fungos. Como prevenção, é importante enxugar bem o corpo após o banho, não compartilhar roupas e toalhas, não andar descalço em pisos úmidos e dar preferência a roupas de algodão e calçados abertos, que não retém o soar. Com essa aula você aprendeu sobre fungos e bactérias, e sua importância para a vida na Terra. E mais, que eles podem causar algumas doenças. Ficou informado sobre medidas de prevenção e sobre uso de antibióticos. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossas aulas se você gosta delas. Até mais!